Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, estamos aqui com a Viviane aqui, ela já liberou novas missões aqui ó. Vocês são todos iguais, aparecem, prometem coisas e cadê? Dê uma lição neles e traga de volta o que é meu, tá galera? Olha lá, lide com os invasores no hotel, beleza? Olha, já apareceu coisas aqui que a gente pode estar pegando de recompensa, beleza? Então vamos lá no hotel, o negócio é o seguinte, eu já fui lá no hotel ontem, tomara que tenha resetado já, tá? Então vamos lá, chegamos aqui no hotel galera, é o seguinte, meu hotel está faltando 11 horas para resetar. Olha lá, olha lá, já parece que eles estão ali, só que não precisa, tá galera? Quando eles pedem assim um evento, está com o amarelo. É, então é inimigo e não é, tá? Mano, eles estão todos com arma, mano. O DM-16, tem um aqui fuçando. Olha, isso aqui dá para a gente conversar com ele. Deixa eu conversar aqui. Invasor, entregar os espólios aos invasores? É uma entrega. É, quer dizer, é uma pergunta. Então vamos fazer o seguinte galera, eu trouxe aqui uma granada, vamos fazer o seguinte, vamos ver se vai dar certo. Eu vou tacar aqui a granada. Olha, um já explodiu. Beleza, só se esconder aqui na parede. Tem muito tiro de uma vez, ó. Aí, já era. Eliminados. Nossa, eu não comi a roupa, velho. Aquela também já estava zoada, né? Vamos, aqui vai ser o, acho que não tem nada aqui, né? Beleza, foram eliminados. Deixa eu ver o que eles droparam aqui. Depois eu volto aqui no hotel, já que está para resetar. Vamos ver se eles droparam alguma coisa de interessante. É, aparentemente não. Aparentemente não. Aqui, eu dropou. Ó, o cara estava de granada. É, de Akama. Está aqui logo a granada ali mesmo. Eu não acho que só vai ter isso mesmo. É, depois eu dou uma fuçada aqui no hotel. Beleza, galera? Vamos voltar lá para ver se a gente cumpriu o objetivo aí que ela pediu, tudo bem? Eu gastei só três kit médicos ali por conta do esquema da parede ali, beleza? Então, vamos voltar lá. Voltamos aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo entrar com a moto aqui. Eu não tentei ainda. Ó, lógico que dá, né? Vamos colocar aqui perto dela. E aí, mena? Cheguei. Cheguei na grade. Já eliminei lá os carinhas. Eles ainda me pediram coisa. É, vamos clicar. Então, a gente cumpriu o objetivo, beleza? Então, o negócio é o seguinte. Eu vou pegar essa cardenetinha aqui do disquete, que é o item necessário para mim. E o nível de reputação aumentou, tá, galera? Agora, agora tem outras coisas aqui que a gente vai estar entregando para ela. Eu vou tirar um print aqui rapidamente. Caramba, mano. Sorte que eu tenho um monte de arma gasta, mano. E essas armas estão... Deixa eu tirar um print aqui para eu poder lembrar desses itens depois. Eu vou ver a quantidade necessária aí que pode estar trazendo. Olha lá. Eu gosto de você. Tem tantas coisas... Tem tantas coisas bonitas. Falta alguma outra coisa? Traga para mim, por favor. Ah, essas coisas aqui que ela está pedindo, beleza, galera? Então, o negócio é o seguinte. Vamos ver aqui o que completou. Reputação aqui com ela. Olha lá. Já está amigável. Então, a gente conseguiu pegar os itens aí, ó. Dedo decepado. A máscara aqui, antigamente, era rara. Mas eu já estou com cinco. Então, não é rara. E tinta branca. Tinta branca também estou com bastante. Deixa eu ver aqui. Se nascer com pence, a gente conseguiu também. Beleza? Eu estou aqui. Que nível? Deixa eu ver. Ó, ganhei já mais granada. Ganhei uma mochila tática aí. Show de bola. Nível 20. Então, é isso, tá, galera? Vamos ver aí. Eu tenho que fazer as missões diárias aqui, hein? Esse aqui da aldeia abandonada, ela vai resetar em oito horas. Então, vai dar tempo. E produzir três... Eu já vou fazer essas aqui, tá, galera? Então, se inscreva aí no canal. Marque as notificações para você não perder nenhum vídeo aí. Nenhuma novidade que sair aí, tá? Toda vez eu estou trazendo vídeos aqui para o canal. E você vai acabar perdendo esse... Ó lá. Mano, não veio a truta. Mas eu taquei a granada aqui somente uma vez, tá, galera? Toda vez eu venho aqui pegar peixe. E vocês estão vendo... Se você acompanha os vídeos, vocês estão vendo que está acontecendo isso, tá? Eu só venho aqui e pego o peixe. Taquei a granada uma vez só. Show de bola, tá, galera? Então, comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like para fortalecer. E eu te espero aí no próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Obrigado.